Amada igreja, receba a graça e a paz do Senhor Jesus, quantos já sentiram em suas vidas o amor do Senhor Jesus no seu coração? Levante a sua mão bem alto comigo assim ó, diga glória ao Pai, diga glória ao Filho, diga glória ao Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir a trindade mais uma vez, ao nosso Deus toda honra, todo louvor, toda glória, toda exaltação, aleluias. Glórias a Deus, antes de lermos a palavra, me disseram que um irmão, nosso amigo Marivaldo, Adriana, estão aqui, cadê eles? Deixa eu ver, lá estão e a família, está aí também a família? Fiquem em pé meus queridos, vamos saudar bem-vindos esses irmãos, sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus, vamos aplaudir a Deus pela vida deles, glórias a Deus, aleluias. Congregamos juntos, quando pequenos, tocamos na banda, cantamos do coral, são amigos de, não, nós não somos velhos, mas são amigos de longa data, não é? Vamos em pé, em reverência a uma leitura da palavra de Deus, abra sua Bíblia no livro de Josué, Josué capítulo 15, Josué capítulo 15, nós vamos ler dos versos 16 a 19, versos 16 a 19, Josué está no Antigo Testamento, na primeira metade da Bíblia Sagrada, bem pertinho aí, Deuteronômio, aí você vai, livro de Josué, capítulo 15, versos 16 a 19, bendito seja o Rei da Glória. Quantos creem que Deus tem um presente para a sua vida aqui nesta noite? Glórias a Deus. Deixa eu ver os irmãos que estão armados aqui hoje, ó, levante a sua espada, deixa eu ver, deixa eu ver, se estiver no iPad, no iPod, no celular, levante aí, vamos dar um Glória a Deus pela Bíblia Sagrada, Glórias a Deus, não é? A Bíblia Sagrada é que traz a revelação de Deus para o homem, Glórias a Deus. Josué capítulo 15, versos 16 a 19, você encontrou, diz amém? Amém. Diz-se Caleb, a quem ferir Kiriates, Sefer, e a tomar, lhe darei a minha filha Axa, por mulher. Tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este lhe deu a sua filha Axa, por mulher. Certo dia, vindo ela a Otiniel, persuadiu-o, a que pedisse um campo ao seu pai. Quando ela apeou do jumento, Caleb lhe perguntou, que é o que tens? Respondeu ela, dá-me um presente, visto que me deste terra seca, dá-me também fontes de água. Então, lhe deu as fontes superiores, e as fontes inferiores, a igreja diz amém? Feche os teus olhos, Senhor na qualidade de barro, pó e cinza, me coloco na tua presença agora, ó Deus. Eu quero te pedir a revelação da tua palavra, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, ó Pai. Continue falando, porque o Senhor já está falando nos hinos, nas orações, a tua presença é notória neste lugar. Senhor, levante o que está caído, fortalece o que está fraco, cura o enfermo, Senhor. Liberta os cativos de Satanás, e chama as almas a tua presença. Nós clamamos a tua bênção sobre nós nesta noite, e te agradecemos, porque cremos que assim será. Nós oramos no nome poderoso do Senhor Jesus, e o povo de Deus diz amém? Podeis assentar, dando glória a Deus e aleluia. Bendito é o rei da glória, Deus tem um presente para as nossas vidas aqui nesta noite, amém? Você crê que Deus tem um presente para a sua vida? Bendito seja o rei da glória, santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, estava em oração hoje, e o Espírito de Deus me visitou com grande alegria. Bendito seja o rei da glória. Eu disse Jesus, esta palavra que eu estou meditando, ela é para mim, ou ela é para a igreja? É para todos nós, o Espírito de Deus trouxe, meus irmãos, clareza nesta palavra. Deus disse, diga a minha igreja, que eu vou presentear a minha igreja, com as fontes superiores e fontes inferiores. E ninguém vai sair daqui, meus irmãos, sem o toque da bênção de Deus na sua vida. Louvado seja o rei da glória. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada revela, no livro de Josué, fala sobre a herança que Deus ia dar para o povo hebreu. Deus prometeu a Moisés, a terra prometida, a terra de Canaã. E Moisés pega então, e manda os espias para a terra de Canaã. E quando os espias voltam com a resposta da terra, a maioria deles voltam desanimados. Só dois voltaram animados, que foi Josué e Caleb. A Bíblia diz que eles voltaram, dizendo, lá tem gigante, mas o nosso Deus é poderoso. Lá tem gente brava, mas o nosso Deus é que pode todas as coisas. O negócio está difícil, mas nós temos promessa de Deus. E a Bíblia diz que Josué e Caleb então, tinham outro espírito. Estava no seu coração a fé, do que Deus tinha prometido. Meus irmãos, mas quando Deus dá uma promessa para alguém, esta promessa, você batalha por ela também. Você conquista, ela não vem também muito facinho para você. Às vezes você paga um preço em oração, em jejum, em luta, perseguição. Mas irmãos, o resultado final é vitória. Porque quem prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Bendito seja o Rei da Glória. Meus irmãos, então, a promessa de Deus a Josué e Caleb, Deus disse, vocês vão guerrear. Vocês vão conquistar as terras. Vocês vão conquistar as cidades, as terras de Canaã. E eles começaram a guerrear, a guerrear e a conquistar. Tiravam os povos inimigos das terras, porque Deus prometeu a terra. Ei, crente, olhe para cá. Se tiver alguém ocupando aquilo que é teu, se tiver alguém ocupando o seu lugar e a sua terra, Deus vai começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares, na sua vida, na sua história, no seu ministério. E fica tranquilo, porque aquilo que é teu, o cão não come. Bendito seja o Rei da Glória. E eles começaram a guerrear e começaram a conquistar. E em uma dessas conquistas, eles tinham que conquistar Kiriath Seifer, a terra de Seifer. E Caleb chama os homens e diz, olha, se alguém entrar em Kiriath Seifer e tirar os inimigos de lá, porque eram homens fortes, guerreiros e gigantes, quem tirar eles de lá, eu vou fazer uma promessa. Eu vou dar a minha filha Axa, por esposa. Eu vou dar a minha filha em casamento. Meus irmãos, Deus da Glória. Eu não sei se Caleb achava que algum homem ia se prontificar, ia conseguir vencer essa batalha. Mas a verdade é, que um homem corajoso, por nome de Otinel, se levantou e disse, eu vou. Eu vou com os meus homens para a batalha, eu vou com os meus homens para a guerra. E foi para cima, bendito seja o Rei da Glória. Meu irmão, você tem promessa de Deus, pode ir para cima, que Deus vai te dar conquista e vai te dar vitória. Meu irmão, não fica aí com medo, com timidez, com convartia, não. Vá para cima, arregaça as mangas. Primeiro, meu irmão, desce no joelho, na presença do Senhor. Na hora que você desce no joelho, na presença do Senhor, o Senhor te dá certeza da conquista e da vitória. Eu quero profetizar aqui nesta noite, sobre esta igreja. Que nós vamos orar aqui nesta noite. E você vai sair em posse da vitória, conquista, da resposta, da promessa de Deus para a sua vida. Ei, cala a baixada, alabacaia. O Senhor cumpre o que Ele promete na minha e na sua vida. Meus irmãos, esse Otiniel foi para Kiriath Seifer, tirou os inimigos de lá, voltou para Caleb e disse, Caleb, eu tirei os homens de lá, eu consegui a batalha, o negócio está ganho, você pode entrar e pode possuir a terra. Agora eu quero a promessa, eu quero a Axa, quero a filha em casamento. E a Bíblia diz que o casamento foi realizado. Aleluia. E vamos nos adiantar para entrar na profecia da palavra, que Deus mandou para nós nesta noite, na revelação da palavra. Meus irmãos, houve o casamento e eles ficaram por lá. Bendito seja o Rei da Glória, porque casamento hebreu, casamento judeu, demora no mínimo sete dias para festejar. Não é assim que nem o brasileiro casa hoje. Ele nem fica na festa da lua de mel, cai fora para viagem, não fica na festa do casamento, cai fora em viagem para a lua de mel. O casamento judeu, aquele da gema mesmo, é no mínimo sete dias de festa. E haja festa, porque o Deus de Israel é um Deus de festa. O Deus de Israel é um Deus alegre, é um Deus festivo. E eu quero profetizar nesta noite, que onde estiver amargura, tristeza, rancor, melancolia, amargura, o Senhor Deus de Israel vai arrancar do teu coração aqui hoje. E vai trazer alegria, paz, saúde, vitória sobre a tua vida. Quem tem glória da glória, bendito seja o Rei da Glória. Meus irmãos, então, Oteniel e Aksa ficam por lá. E Aksa tem uma ideia, se eu preciso pedir um dote para o meu pai, Oteniel vai lá, fala com o papai. Papai é muito rico, ele é poderoso, Deus tem abençoado muito o papai. Fala para ele que nós queremos terras, nós precisamos de terra. Fala para o papai, dá uma terrinha para nós. Fica ligado, irmão, que Deus está falando. Bendito seja o Rei da Glória. Oteniel vai ao seu sogro, Caleb, e diz, Caleb, olha, o dote da filha, Aksa. Dá uma terrinha para nós morar. Meus, aleluia, meus irmãos, diz a palavra, que Caleb vai, separa uma terra, e dá para Oteniel e a sua filha Aksa. Mas a Bíblia Sagrada, relata, que esta terra era terra seca. Diga comigo, terra seca. Meus irmãos, e nas épocas bíblicas, mais do que o dia de hoje, a água era riqueza. A água era poder, poderio. A água era símbolo de vida, era símbolo de saúde, aleluia, de higiene, de saúde. A água era símbolo de prosperidade, e a água era símbolo de autonomia. A família que tivesse água, ela não dependia de ninguém. A família que tivesse água, podia fazer favor para os outros. A família que tivesse água, tomava banho direitinho, lavava seus alimentos direitinho, fazia suas higienes pessoais direitinho. Não tinha enfermidades, não tinha doença. Era uma família próspera. E era uma família que tinha uma vida boa. Porque a água no deserto é vida. Diga comigo, água no deserto... É vida. Crê nisso, meu irmão. Deus tem água no meio do teu deserto, aqui hoje. Eu não sei se teu deserto é financeiro, familiar, espiritual, emocional. Eu não sei qual é o tipo de deserto, mas a profecia de Deus para nós, nesta noite, é que Deus vai mandar a água no nosso deserto. O Senhor tem, aleluia, uma bênção, um presente para nós, nesta noite. Levante a mão assim, pega, pega, ó. Dá um glória pentecostal aí, sela. É, sela a promessa. Bendito seja o Rei da Glória. Meus irmãos, Aksa, filha de Caleb, vai e visita a terra. E agora eu quero começar aqui, falar que Papai do Céu falou comigo hoje na oração. Aleluia. Meus irmãos, quando você ganha alguma coisa de Deus, que vem acompanhada com alguma dificuldade, vem acompanhado com alguma luta, vem acompanhado com algum levante, alguma inveja, alguma perseguição, nós, a nossa tendência, é não acreditar que foi Deus que deu. Que Deus está naquele negócio. Deus disse que me abençoou, mas olha aí, a língua, olha aí, a perseguição, olha aí, a inveja. Eu não estou aguentando mais. Deus disse que me abençoou, mas eu estou morrendo espiritualmente. Eu não estou aguentando mais essa luta, essa prova. Meu irmão, fique tranquilo aí, que o Senhor está dizendo para nós nesta noite, a cada dia de vergonha, dupla honra. O que eu faço agora, tu não sabe, mas amanhã, tu entenderás. E o meu nome vai ser glorificado na tua vida, quem tem glória, dá glória. Bendito seja o rei da glória. Meus irmãos, Aksa viu que a terra era seca, mas ela não desprezou a terra, porque era presente do pai, era herança do pai. E o povo hebreu tem uma lei, no livro de Númenos, no livro de Levíticos, que eles não desprezavam, não vendiam, não trocavam, não davam as heranças que eram recebidas de pai para filho. Então, ela recebeu aquilo com amor, mas quem sabe um amor misturado com tristeza, sendo meu pai me deu as terras, mas ele me deu terra seca, o que eu vou fazer com essa terra? Meu irmão, Deus disse que vai operar na tua vida, mas parece que os negócios não acontecem. Deus prometeu que vai fazer, mas parece que as coisas não saem do lugar. Meu irmão, Deus disse que está contigo, mas parece que você está morrendo. Eu quero profetizar na tua vida, fica calmo, fica tranquilo, porque o teu pai vai te dar fontes superiores e inferiores, e vai ter água na tua terra em abundância, o nome do Senhor Deus vai ser glorificado. Quem tem glória, dá glória. A levar a cama sobre Necaia, aleluia. Mas, meu Deus, essa terra não tem água, o que eu vou fazer agora? Nós temos que falar com o papai, papai tem que dar um jeito, aleluia. A Bíblia diz que ela estava num jumento, eu quero acreditar que ela estava saindo de viagem com Toniel, para mudar para suas terras. Bendito seja o rei da glória, mas meus irmãos, você não pode desistir da terra, porque ela é seca. Olhe para cá, ei, crente. Não desista, irmã, do seu marido, porque ele não se converteu ainda, parece aquele bicho ruim. Não desista, minha irmã, do teu filho que está nas drogas, porque parece que não tem jeito para ele. Não desista daquele amigo seu do trabalho, que Deus diz que você vai ganhar ele para o reino de Deus. Não desista daquele projeto que Deus colocou na tua vida, que Ele diz que o nome dele vai ser glorificado. Não desista, meu irmão, porque você está vendo a terra seca. A terra está seca por baixo, mas, irmão, a fonte está escondida. Tem, cá, menaia. Ale, manacai. Quando você olha a terra, você não sabe onde tem água, você tem que cavar o poço. Olhe para cá, meu irmão, o teu adversário pode entulhar a terra, mas a fonte, ele não seca. Olha o que Deus está falando para nós aqui, prepare o glória, prepare o glória. Deus está dizendo, eu vou abrir um buraco na terra, e vou fazer a água brotar de baixo para cima. Vai ser a água cristalina, água viva, água de saúde, de vitória, água de exaltação, água de santidade. E o meu nome vai ser glorificado na sua vida, na sua história. Aleluia! Bendito seja, se é para Ele, pode mandar. Não podemos murmurar, porque muitas vezes Deus nos abençoe, no meio do caminho nós encontramos uma pedra de tropeço, um espinho na carne, uma pedra no nosso sapato. Meus irmãos, porque o nosso Pai, Ele é generoso, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. E muitas vezes o Pai dá uma terra seca, para o filho, para ver como que o filho vai reagir. Mas o Pai está provando o filho. Ei! O Pai está provando o filho. Ei! O Pai está provando a filha. Fica no glória, fica na comunhão, fica no aleluia, fica na paz. Aleluia! Porque Deus vai reverter a situação, vai virar a mesa, vai virar o cativeiro. Mas Deus quer ver como você age, irmão. Deus quer ver como você age, irmã, quando a terra está seca. Alguém já teve com a sua vida, sentindo que estava andando em terra seca? Diz, meu Deus, eu sei que Deus está comigo, mas nada acontece. Parece que, o que eu fiz, Jesus? Fala qual foi o meu pecado. E você fica querendo achar um fantasma. Você fica querendo achar um culpado. Meu irmão, Deus nos prova no silêncio. E o silêncio de Deus dói, meus queridos. Mas Deus está dizendo para nós, aguarde. Porque em breve, tu vai ouvir o soar da trombeta de Deus. E o nome do Senhor Deus vai ser glorificado na sua vida. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Não murmura, meu irmão, quando Deus te dá um galho para você trabalhar com Ele. Não murmura quando Deus te dá um tronco de árvore para você trabalhar com Ele. Porque Deus vai te dar capacitação. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar graça. E desse tronco torto de árvore, você vai fazer um lindo móvel para pôr na tua casa. E adornar a tua vida. Quem crê nisso, levante a mão e dá glória para Ele. Aleluia. Meus irmãos, e quando a terra está seca, o que eu vou fazer? Axa não disse, eu vou lá no meu pai e eu vou entregar isso para ele. Vou dizer, isso é herança que se dá? Não quero. Toma de volta aí, essa terra seca, improdutível. Mas não, Axa não fez isso. Ela disse, eu tenho que trabalhar com essa terra. E o que eu vou falar para o papai? O que eu vou falar para o meu pai Caleb? Eu preciso trabalhar com essa terra. O que eu vou falar? Bendito seja Deus, o Deus de Israel. E a Bíblia diz que Axa sobe num jumento e vai de encontro com seu pai. E eu quero crer que o semblante de Axa não estava muito bom. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando ela apeou do jumento, quando ela desceu do jumento, seu pai Caleb olhou para ela e disse, o que você tem? Qual é o seu problema? Ela devia estar meio abatida, ou meio sem entender. Meu pai me deu herança, mas a terra é seca. Não estou entendendo. Mas quando o pai disse, filha, filha, o que é que você tem? Crente, olhe para cá. Olha o que Deus está dizendo para nós hoje. Desce do teu jumento. Precisa ter uma conversa com o pai. Desce do jumento. Precisa ter um tempo com o pai, de intimidade. Desce do jumento. Meus irmãos, às vezes o nosso jumento é um pedestal, é um salto, é um nariz empinado, é um peito estufado, é uma vaidade, é uma prepotência. Deus está dizendo hoje, eu tenho fontes superiores e inferiores para dar para você. Mas desce do jumento, desce do jumento, para ter uma conversa com o pai hoje. Bendito seja o rei da glória. Meus irmãos, bendito seja o Senhor. Olha, diz que o homem não chora, na presença de Deus o homem não chora. Homem baba. Homem geme. Homem se torce. Na presença de Deus. Quem é que aguenta a presença do Altíssimo? Pode ser homem, macho, quanto for. Na hora que a presença de Deus desce, você derrete. Na mante, obedeque, na vassaia. Jesus está aqui, o Espírito Santo de Deus está começando a trabalhar no nosso meio. Levante a tua mão, quem tem glória, dá glória para Ele. Deus diz que vai libertar vidas aqui hoje. Gente que chegou aqui com um problema terrível para resolver. Gente que está sendo humilhada, envergonhada, maltratada. Jeová vai virar o cativeiro aqui hoje. Tu crê? Se tu crê, dá glória para Ele. Ai, chada, lava a cama séria. Eu não posso fazer, mas nosso papai pode. Aleluia. A Bíblia diz então que Axa desce, apiou do jumento, desceu do jumento. Olhou para o pai, o pai olhou para ela e disse, Filha, o que é que você tem? E ela, em vez de reclamar, foi sábia. Diga comigo, foi sábia. Ela disse, pai, me dá um presente. Deixa de ser bobo, ficar querendo brigar com o pai, discutir com o pai. Com o pai, tu tem que pedir presente. Pai, mas tu está abatida, Axa. Qual que é o problema? Pai, eu quero um presente. Olha aqui, eu sou a filha. Eu não vou pagar nada. Eu quero é presente. Deus está dizendo para você, meu irmão. A herança Ele já te deu. Salvação está garantida. Passaporte para o céu carimbado. Anda na presença do Senhor, ser fiel até a morte, porque vai receber a coroa da vida eterna. Agora, Deus tem presente para você. Presentes dos dons espirituais. Presentes dos dons ministeriais. Presentes de capacitação do céu. Presentes da cura divina. Presentes da salvação no meio da família. Presentes da porta aberta. Presentes da causa jurídica. Presentes de vomitar o câncer para fora. A enxada lava, a cama, a naia. Presentes de ver Deus entrar na tua casa e resolver o impossível. A lavar aquela machéria. Presentes de você ver Deus virar o cativeiro. E levantar o pobre do monturo e colocar ele assentado entre os príncipes. Presentes de Deus honrar o que está sendo desonrado e humilhado. Deus diz quem mexeu com você, mexeu na menina dos meus olhos, mexeu comigo. O que é que você quer? Me fala hoje filho. Me fala hoje filha. Axa disse, eu quero um presente. Só quem tem intimidade com o pai que pede presente. Tem crente aqui hoje pedindo presente para ele? Pede presente para ele. Eu não tenho para dar, mas ele tem para te dar. Quantos creem que ele tem? Dá um glória a Deus pentecostal aí. É, ele tem um presente para te dar. Pai, me dá um presente. Ela foi sábia, irmãos. Olha, o pai me deu terras, minha herança. Obrigado, papai. Me deu as terras. Mas a terra é seca. Pai, me dá água também. Me dá um presente. Olha para cá, meu irmão. O filho é sempre assim, não é? Você dá o sapato, ele quer a calça. Você dá a calça, ele quer a camisa. Filho é assim. Eu sei porque eu também sou filho. Aleluia. E crente com o pai do céu é pidão. Mas nós temos intimidade com ele, né irmão? Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui que é hipócrita? A altura de dizer que hoje, neste culto, não veio pedir nada para Deus? Tem alguém aqui hoje, hipócrita, que quer dizer, eu não vim buscar nada de Deus. Eu não preciso nada de Deus. Tem alguém assim? Eu vim buscar de Deus. Eu preciso da unção de Deus na minha vida. Eu preciso da graça de Deus na minha vida. Eu preciso do poder de Deus na minha vida. Eu preciso da palavra de Deus na minha vida. Você precisa também da glória. E o nome dele? E o nome dele? Alemã, te obedeca, mandará vassá. Deus está dizendo para nós, eu vou te abrir a fonte hoje. É hoje que eu vou abrir a fonte para você. E vou te convidar você a entrar e beber dessa fonte a hoje. Alemã, te obedeca, la maia. Vou abrir a fonte para você hoje. É de cama, naia. E quem quiser vai entrar. E quem quiser vai beber. E quem quiser vai se saciar. Porque a fonte vai ser aberta para você. De calamante, obeneirá, vassáia. Aleluia, pai. Me dá um presente. O Senhor me deu terra. A terra é seca. Me dá fontes de água. Papai, pode? Diga comigo, papai, pode? Aleluia. Estou sentindo Jesus aqui. Caleb disse, sim, minha filha. Por que você não falou antes? Eu vou te dar fontes superiores e fontes inferiores. Olhe para cá. Eu vou te dar as fontes que estão lá nas montanhas. Tem água, filha. Lá nas montanhas, nas rochas. E eu vou te dar também as que estão nos vales. Nos valados, filha. Vou te dar fontes altas, superiores. E vou te dar fontes inferiores. Olhe para cá, meu irmão. Eu não sei se tu está no alto. Eu não sei se tu está no baixo. Eu não sei se tu está no glória, na exaltação. Ou se tu está no ar e na prova. Mas eu sei uma coisa que Deus está dizendo para nós aqui hoje. Tem fonte para você em qualquer lugar. Em qualquer circunstância. Em qualquer tempo da tua vida. Fontes superiores. Fontes inferiores. Aonde você estiver. E passando o que estiver. Tem uma fonte aberta para você. A levar a cama séria. Aleluia. Olha que coisa linda, irmã. Irmão. A Aksa pega Oteniel, seu esposo. Bonitinho os dois. Vão passear na terra seca. E diz, já está seca. A terra está seca, né? Mas papai deu aquela fonte lá em cima. Vamos subir a montanha lá. Que lá tem água. Lá tem uma fonte de água. Vamos lá. Aleva, Chorebecaia. E vê a água brotando. E aí depois, Oteniel pega a sua esposa Aksa. E vai. Filha, vamos, vamos. Vamos nos vales. Vamos no meio do deserto. Está deserto. Está vale. Terra seca. Olha que coisa feia. O vento bate. É só poeira para todo lado. Mas lá no meio do vale. Vamos lá visitar. Que papai também deu uma fonte para nós. Lá na terra seca. No meio do vale. Meu irmão, eu quero profetizar para você. No meio do desemprego. Tem uma fonte aberta. No meio da enfermidade tem uma fonte aberta. No meio da perseguição tem uma fonte aberta. No meio da tua dificuldade tem uma fonte aberta para você. Recebe desta fonte. Beba desta fonte. Se sacia desta fonte. Recebe a profecia de Deus. A fonte vem aberta para você. Quem tem glória dá glória. Glória. Irmão. Tem horas que você está em baixa. Mas tem horas que você está em alta. Não tem tempo na tua vida. Que você está tão cheio do Espírito. Que você dá até a paz do Senhor para a poste. Você quer evangelizar até os cachorros. Está cheio do Espírito. Se passar um demônio perto de você. Tu gospe fogo na cabeça dele. Cheio do Espírito. Mas tem hora que a luta bate na tua porta. Que tu fica fraquinho. Que nem arroz de terceira. E aí o diabo diz para você. Deus está com você mesmo. Olha como você está. Ontem você estava expulsando o demônio. Hoje tu está no aí e no ui. Olha para você. E Deus está dizendo hoje. Não olhe para você não. Olhe para o alto. Olhe para Jesus. Olhe para cima. Olhe para o dono da fonte. Olhe para o papai. Que o papai tem uma fonte aberta para você. Coisa gostosa é quando você está em alta. Aleluia. E o pai te leva para beber água. Meu irmão olhe para cá. Não inveje quando os irmãos são abençoados não irmão. Porque a vida do crente não é só luta não. Tem hora que papai afofa a cama irmão. Tem hora que papai afofa o negócio. E diz filho vem cá. Vamos parar de sofrer um pouquinho. Deixa eu dar umas gotinhas aqui de bênção para você. Aleluia. Uma gotinha de refrigério para você. Se não tu não aguenta o calor do dia. Tu não vai aguentar a prova. Deixa eu dar um refrigério para você. Camenevo, ramido, camil, avataquia. Olha o que Deus está dizendo. Eu vou derramar orvalho sobre a minha igreja. Eu vou trazer refrigério para muitos que estão cansados. Alemã na caia. Feridos, machucados. Vou derramar água de refrigério. Derrida, carraba, xorra, balabacaia. Alem, tchobi, akemi, navacedé. Alem, tchobi, nacaramai. Aleluia. Bendito seja. Irmão, o Espírito de Deus está mostrando uma ferida. Que está fechando. Uma ferida em alguém aqui que não fecha. A ferida não fecha. Está aberto o buraco. Em volta está branco. É um negócio branco. É um negócio meio fundo. Eu vejo o Espírito de Deus derramando óleo sobre esta ferida. E esta ferida vai fechar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Alemã, tchore, becamai. Aleluia, aleluia. Não inveje o seu irmão quando ele estiver em alta. Porque só Deus sabe o que ele passou quando ele estava em baixa. É. Tem pessoas que vêem você sendo abençoado hoje, mas não sabem por onde tu já passou. As pessoas veem Deus honrando a tua vida hoje, mas não sabem a prova que tu já passou. O preço que tu já pagou, não sabem não. As pessoas querem comer o teu bolo, mas não querem comer o teu fubá salgado. Mas dentro da igreja não, né irmão? Isso é lá no mundo. Quem tem glória, dá glória. Aleluia. Irmão, quando você vê alguém sair do anonimato, Deus levantar um pregador. Sabe o que é isso? São fontes superiores. Gente que não tinha visão, Deus começa a mostrar visões. Ah, e agora? Está tendo visagem? Não, é visão do céu mesmo. É fontes superiores. Crente que só falava, siricrai, siricrai, siricrai. Começa a profetizar. Trazer a profecia de Deus. Ah, agora vai dar uma de profeta. Não, não é não. É fontes superiores sendo abertas para o crente. É fontes superiores sendo abertas para você. Não era ninguém, agora quer ser mais santo. Não é que quer ser mais santo. É que está sendo revestido da santidade. E Jesus disse, sede santo porque eu sou santo. Ale, vare, camai. Quem está sentindo Jesus aqui, levante a mão e dá glória para ele. Meu irmão, eu quero profetizar na tua vida. Tua vida não vai ser só prova. Tua vida não vai ser só choro, só humilhação, não. Deus tem fontes superiores para você também. Olhe para cá. No entender do ser humano, fontes superiores é carro, casa, viagem, dólar, emprego, saúde. Mas fontes superiores é dons espirituais, dádivas do céu. Graça de Deus dobrada sobre a tua vida. Virtude do Espírito Santo. Irmão, Deus te dê um Mercedes, fique sabendo que isto é fonte inferior. Deus te dê uma mansão, fique sabendo que isto é fontes inferiores. Deus te dê um jatinho particular, fique sabendo que isto é fontes inferiores. São coisas da terra que nós precisamos para viver. E papai sabe, ele é dono de tudo aqui. Aleluia. É, a hora que ele quiser, ele põe você no avião. A hora que ele quiser, ele põe você no navio. A hora que ele quiser, ele faz você nadar. A hora que ele quiser, ele põe você nos ares. A hora que ele quiser, ele põe você dentro da baleia. Porque ele é dono de tudo. Aleluia. Meus irmãos, os crentes hoje estão trocando a escala de valores. Olha, aquele irmão comprou uma casa no Morumbi. Deus é na vida dele. Isso é fonte inferior, irmão. Ui, aquela irmã. Nossa. Ela era só mãe, a dona de casa. Agora ela é empresária. Olha o tamanho do salto dela. Deus é na vida dessa mulher. Isso é fonte inferior, irmão. Deus dá para a gente viver aqui. E quando ele vier, vai ficar tudo aqui. Para os TJ e para os desviados. Aleluia. Glória a Deus. Quando você vê um irmão recebendo profecia, revelação, Deus falando. O irmão ser cheio do Espírito Santo, explodir na glória. Sair dançando, sapateando, rodando, fazendo aviãozinho. Isso é fonte superior. O irmão está doente para morrer. Você vai visitar ele e vai dizer. Ele vai te dizer. Meu irmão, não ore para Deus me curar, não. Porque eu já estou indo. Ore para Deus me dar graça e para eu não sofrer. Até logo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Você diz. O irmão já se entregou. O irmão quer morrer. O irmão está morrendo. Isso é fonte superior. Crente não tem medo da morte. Crente não tem medo de morrer. Isso é fonte superior. Aleluia. Crente fala em línguas estranhas. Que hoje em dia é chique e é raridade. Os crentes não estão mais buscando as evidências de falar em línguas. Mas deve buscar, irmão. Quando você recebe, o diabo fica com uma inveja de você, irmão. Porque tu fala em mistério com Deus. O diabo fica com o orelhão desse tamanho para tentar entender o que você está falando. E não consegue entender o que você está falando. Isso é fonte superior. Aleluia. Receber o dom do discernimento de Deus. Vai por aí. Não vai por aqui. Assina esse contrato. Não assina esse. Entra por essa porta. Não entra nessa porta. Sai hoje. Não sai amanhã. Vai na viagem. Não vai na viagem. Discernimento de Deus. É demônio. Não é sem vergonhice a carne. Discernimento de Deus. Aleluia. Já vi crente, meu irmão. Receber discernimento de pegar a irmã. Mulher que ficava endemoniada em vigília. Sempre queria cair no colo do pastor. Chegava perto do pastor. Dava o estremelique. E caía no colo do pastor endemoniada. Um certo dia o pastor disse. Peraí. Ela chegou e foi caindo. O pastor pegou no braço dela e disse. Se gemer é carne. Se não gemer é de árvore. E pega o braço dela de surpresa. Sabe naquela parte molinha que mais dói. E vai. E a mulher. Se sem vergonha. Sai daqui agora. Espírito de sem vergonhice. Porque tem gente, irmão. Que faz teatrinho. Tudo é o diabo. Tudo é o diabo. O diabo está na fechadura da porta. Está no telhado. Está não sei aonde. O diabo, às vezes, meu irmão. Está escondido na sem vergonhice do homem. Que não quer encarar a sua realidade. Sua fraqueza. O seu pecado. Aí fica empurrando para o diabo. Eu não estou fazendo apologia. Defendendo o diabo aqui. Deus me livre. Mas, irmão. Se o diabo pudesse vir aqui e falar. Ele ia chorar aqui. Ele ia falar. Olha, mas nem tudo eu sou culpado. Não é verdade isso? Jesus está aqui. Quem tem glória, dá glória. Fontes superiores. Deus vai te dar vida. E vida com abundância. Deus vai te dar prosperidade. E é a bênção do Senhor que enriquece. Não traz dores. Não traz preocupações. Não. Você não vai ficar amarrado. Comprometido. Na mão do homem. Devendo para o homem. Porque o que vai vir de Deus. Vai vir para te exaltar. E te libertar. Diz o Senhor. Ale, manáia. Fontes superiores. Deus vai te dar saúde. Tanto saúde na alma. No espírito. Como saúde na carne. Deus vai abrir a fonte para você. Quem crê, meu irmão. Já estou terminando. Levante a tua mão e dá glória. Eu tenho que entregar aqui. Alguma coisa que Deus está mostrando ainda. Mas a palavra de Deus. E a profecia que vem para todos. Ninguém sai daqui. Sem a profecia da palavra. Bendito seja o rei da glória. Olha. Eu não sei se você está em alta. Não sei se você está em baixa. Mas você vai deparar com uma fonte aberta. Na sua vida. Tem uma fonte para você. Agora para fechar esse mistério. Meu irmão. Por que que o pai deu fonte para a filha? Por que que o pai está presente na vida da filha. Através da fonte da água. Olha para cá. Aleluia. A água na simbologia bíblica. Simboliza a palavra de Deus. Aleluia. E quando Deus te abre uma fonte. Deus está te dando o poder da palavra. E a unção do Espírito Santo. Para agir sobre esta palavra na tua vida. Palavra rema. Palavra vida. Palavra revelada na tua vida. Meu irmão. Olha para cá. O que você precisa. Não é. Ter sabedoria por emprego novo. Você precisa que a unção de Deus desça sobre você. E Deus vai te dar o que prometeu. Você não precisa. De que alguém chegue e coloque a tapete vermelho para você. E promova você em alguma situação. O que você precisa é da unção de Deus na tua vida. A unção de Deus vai diferenciar você. O que você precisa. Não é que Deus mate. E acabe com seus adversários. O que você precisa é que a unção de Deus desça sobre você. Esta fonte que está aberta sobre a tua vida. O nome do Senhor vai ser exaltado, glorificado, engrandecido na sua história. Mas preste atenção. Você vai arrumar problema. Sabe porquê que tu vai arrumar problema? Porque quando você não tem expressão nenhuma. Não mexe com ninguém. Muito menos com o diabo. Ele deixa você quietinho lá. Mas quando Deus começa a cumprir a obra na tua vida. Começa a exaltar. Começa a mostrar o poder dele na tua vida. Irmão. O diabo se levanta. E algumas pessoas que você conhece. Vão ajudar o diabo também se levantar contra você. Não olhe para os lados agora. Aleluia. Às vezes dentro da sua família. Está o seu adversário. Às vezes no meio dos seus amigos. Está o seu adversário. Às vezes no meio da igreja. Está o seu adversário. Porque ele tem e eu não tenho. Porque ela pode e eu não posso. Porque que Deus fez lá. Não fez aqui. Eu estou na fila também. A unção de Deus. Não tem jeito meu irmão. Quando a unção de Deus desce sobre alguém. Esse alguém é diferenciado. E eu quero profetizar. Que a unção de Deus vai descer. Sobre a sua vida. De maior porção. De porção dobrada. E nem que as pessoas não queiram te enxergar. Elas vão te enxergar. Porque a unção de Deus está na sua vida. A Aksa recebeu as fontes superior e inferior. E viveu feliz. Para sempre. Com seu esposo Toniel. Porque ela podia plantar. E colher. Ela podia tomar banho todo dia. Ela podia fazer higiene pessoal. Ela podia deixar as pessoas virem tirar água do poço dela. Ela era uma mulher agraciada. Pelo papai. Papai. Abençoa ela. Com terra seca. Mas depois deu fonte superior e inferior. Olhe para cá. Meu irmão. A tua vida. Estou terminando. Não precisa nem orar. Já estou terminando. Se a tua vida tem sido terra seca. Fique na tua posição. Não saia do teu lugar. Não saia da presença do papai. Porque papai vai te dar fonte superior e inferior. E ele vai mudar a história da sua vida. Quem tem glória dá glória. Até aqui Deus me deu. Deus seja louvado. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós te glorificamos ó Deus pela tua palavra. Que é tua. Não é do homem. Não é minha. Esta palavra é tua Senhor. Levanta muitas Aksa aqui Senhor. Levanta muitos Otoniel aqui Senhor. Para derrubar gigante. Para receber a herança do Pai. Fonte superior. Fontes inferiores ó Pai. Vem trazer a herança para a tua igreja. Vem trazer a herança para o teu povo. Que a fonte seja aberta. A fonte da revelação. A fonte do poder. A fonte de amor. A fonte da profecia. A fonte Senhor da ciência da tua palavra. A fonte dos dons espirituais. Ó Pai Senhor também da capacitação dos altos céus. Senhor aquele que entrou aqui hoje dizendo. Eu não sei nada. Eu não consigo nada. Nada dá certo na minha vida. As coisas não vão. Ó Senhor. O Senhor abre a fonte aqui hoje Pai. Repreende a maldição da terra seca. Repreende Senhor. Tira da vida de todos que aqui entraram. Senhor nesta noite. Para receber a revelação da tua palavra. Senhor leva o teu povo agora. Mesmo andando em meio a terra seca. Leva o teu povo a receber as fontes que o Senhor tem preparado. Para cada um de nós ó Senhor. E que teu nome seja glorificado. Pai dá-nos um presente hoje. Dá-nos um presente hoje Senhor. Dá-nos um presente. Dá-nos as fontes superior e inferior. E nos ajuda a viver e a vencer. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz. Levante a mão bem alto assim. E diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Eu tomo posse. Da fonte. Para a minha vida. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Bendito seja o Rei da Glória. Meu irmão. Fica em pé para Jesus falar contigo. Veja o anjo do Senhor desenrolando algo aqui na tua frente. Veja como que um livro passando folhas, folhas, folhas. Deus diz para você. Eu vou trazer coisas novas na sua vida. Se prepare porque chegou o tempo de Deus na sua vida. E Ele diz. Eu quero o teu louvor. A tua glorificação. Você está caminhando como um bebê na presença do Senhor. Mas vai ter um crescimento muito rápido. E o nome de Deus vai ser glorificado. Abre a tua mão. Recebe o que Deus está dando e guarda. Moço. Fica em pé para Jesus falar contigo. Veja uma balança de dois pratos descendo aqui em cima da tua cabeça. E Deus está dizendo. Eu vou julgar a tua causa. E vou colocar nas tuas mãos aquilo que é direito teu. Não adianta o homem querer enredar. Não adianta o homem querer esconder. Não adianta o homem querer roubar. Porque eu vou trazer nas tuas mãos aquilo que é direito teu. Porque sou Deus justo. E a porta que eu abro. Só eu é que fecho. Deus diz para você assim. Prepare para o rebuliço. Mas eu vou colocar tudo nos seus devidos lugares. E você vai dizer. Deus falou. E Deus cumpriu. Louvado seja. Abre a tua mão. Recebe o que Deus está dando e guarda. Quantos podem dizer. Glória a Deus comigo. Glória a Deus comigo. Irmã. Fique em pé para Jesus falar contigo. O Espírito Santo de Deus está visitando o teu sangue agora. Deus está tirando uma fraqueza do teu físico aqui agora. Veja o anjo do Senhor derramando óleo aqui nessa vista. Reclama. E tecala maia. Recebe mulher. Cura de Deus aqui hoje. Estava vindo aqui uma enfermidade. Uma catarata. Diz o Espírito Santo. Mas Deus vai limpar essas vistas. E o sangue da senhora está sendo renovado aqui. Pelo poder de Deus. Recebe. O que Deus está dando e guarda. Quantos podem dizer. Glória a Deus comigo. Glória a Deus. Oh. Jesus é bom. E o diabo não presta. Você pode dar mais um glória a Deus? Fique em pé para Jesus falar contigo. Veja o Senhor colocando Deus. Colocando uma farda em você. E Deus está dizendo para você assim. O inimigo se levanta contra você. Mas a armadura que está sobre você. Não vai deixar ele te tocar. Eu estou te protegendo e te guardando. Eu vejo o anjo do Senhor colocando um instrumento nas tuas mãos. E você está tocando esse instrumento. Deus diz que Ele quer o teu louvor e a tua exaltação. E esse instrumento é a tua vida na mão de Deus. O anjo está pulindo esse instrumento. E ele está brilhando. Deus diz para você que tem uma área da tua vida. Que está estagnada e enferrujada. Mas Deus vai desenrolar esse negócio. E você vai voltar a ser um instrumento. Que dá glória e louvores ao nome de Deus. O diabo tentou desanimar você. Colocar você para baixo. Mas Deus diz que colocou uma redoma de fogo em volta da tua vida. E Ele te põe em pé. E se Ele te põe em pé. Quem é que vai poder derrubar você? A Bíblia diz que Deus é por nós. Quem será contra nós? Abra tua mão. Receba que Deus está dando em guarda. Oh, fica em pé para Jesus falar contigo. Grande tem sido a prova. Grande tem sido a prova. Menecante o Navanai. Há feiticeiros em volta daquele lugar. Que trabalham para prejudicar. Reva sominaia. Mas digo eu para ti. Eu sou o que sou. Redevaia. Eu levantei um muro de fogo ao redor de ti e da tua casa. Eis que muitos têm sido tocado porque toca onde não deve. Aí leva a chão da raia. Passam da medida e soltam a língua onde não deve. Aí a ferida vem e abre. Mas Deus diz para ti. Tu estás protegida e guardada. Ele mais. Não de govesnaia. Não temas. Porque Deus vai colocar as coisas no lugar. E o nome do Senhor Deus vai ser glorificado. Deus vai restituir algo na sua vida. Deus diz que quem te dá a medida não é o homem. Quem te dá a medida é Deus. E Ele está te dando hoje uma medida aqui hoje. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E Deus diz mulher prepara. E entra mais e mais. Porque tu tem promessa de arrebatamento. E eu vou fazer uma coisa grande na tua vida. Recebe o que eu te dou. Ei. Quantos estão sentindo Jesus aqui? Levante a tua mão e dá glória para Ele. Dá glória para Ele. Mas o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Esse pastor... Olha aqui. Esse pastor tem adivinhação? Alguém disse assim. Não. Não é adivinhação. É o Espírito Santo de Deus que revela. Mas o que é isso? O que que é isso? É a revelação do Espírito Santo de Deus. Eu não sei nada da vida de ninguém. Não faço nada. Não resolvo nada. Não posso nada. É o Espírito Santo de Deus que está no nosso meio trabalhando. Quem tem glória para Ele dá glória. Bendito seja o Rei da glória. Jesus é bom e o diabo não presta. Fique em pé para Jesus falar contigo. Deus diz que está julgando uma causa para você. Vejo uma nuvem rodeando para deixar você agitada, nervosa, preocupada. Mas vejo o anjo do Senhor ajeitando coisas em cima de uma mesa. A visão é figurativa, simbólica. Deus vai colocar as coisas em cima da mesa. Vai esclarecer algo que precisa ser esclarecido e você vai cantar um cântico de vitória. Deus está tocando no teu sistema emocional. Está tocando no teu sono e na tua apetite. Deus está regularizando algo dentro de você que diz respeito no sangue e nos hormônios. Abre a tua mão, recebe o que Deus está dando e guarda. Oh, quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Moço, fique em pé para Jesus falar contigo. Vejo Deus quebrando uma barreira contra a tua vida aqui. Olha, veja, presta atenção. Como que há um vulto atrás de você agitado. Andando para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Sempre atrás. Que isso é uma perseguição de alguém que fica competindo com você. Mas não é a pessoa. É o diabo usando essa pessoa. E Deus está colocando por terra hoje. Deixa a pessoa olhar, deixa invejar, deixa perseguir, porque não vai te tocar. Está entendendo? Maldição nenhuma pode contra você, porque tu está coberto com o sangue de Jesus. E Deus vai exaltar o nome dele na tua vida. E as pessoas que estão tentando, tentando, vão ver que não adianta. Porque Deus é na sua vida. Abre a sua mão. Guarda o que Deus está dando. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus comigo? Tem uma moça no nosso meio, Deus está falando de uma gravidez. Uma gravidez complicada. E que o Senhor está tocando aqui hoje. Deus vai dar vida para esta moça. Vai repreender a fúria do adversário. Oh, história complicada. Depois vou chamar, se ela quiser ir lá na frente e receber a oração. Está convidada. Não sei se ela vai. Mas só para ela saber que Jesus está aqui. Aleluia. Na primeira letra do nome dela é R. R de Rogério, de Rita, de Rose. Aleluia. E Jesus está aqui. E Deus está dizendo que Ele vai dar vitória para você, irmã R. Na sua gravidez. Que não foi planejada, não foi desejada e está sendo amaldiçoada. Mas Deus hoje vai quebrar o poder das palavras. Vai recolher o teu choro. E vai virar o cativeiro e vai te dar vitória. Porque você teve uma conversa particular com Deus e falou para Deus. Há algo muito íntimo seu. E Deus gostou. Deus recebeu. Então você vai sair daqui hoje em posse de uma vitória. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Quantos podem dizer glória a Deus comigo? Quem tem glória, dá glória. Irmã Blusa Verde. Você pode ficar em pé para Jesus falar contigo. Deus está dizendo para você assim. Alegra o teu coração. Eu estou entrando em providência na sua casa. Na sua vida. Na sua história. Eu vou reverter uma situação. Diz o Senhor. Minha irmã. Você está no tempo do silêncio. Mas no meio do deserto. Deus te abre uma fonte. E o nome do Senhor Deus vai ser glorificado. Irmã. Vai liberar um perdão para alguém. Que machucou você. Irmã. A levar a camarraia. Vai vir alguém te abraçar. Você vai ficar desconfiada. Mas é Deus que está trazendo. É Deus que vai fazer isso. Irmã. Guarda esta palavra. Irmã. Uma pessoa que você acha que não tem solução. O negócio. A pessoa é boa. Coração bom. Mas quando chega naquela área. Não desempaca. Deus está dizendo. Tu vai cantar o cântico de vitória. E vai dizer. Deus me ouviu. Deus me ouviu. E Deus me deu vitória. Irmã. Guarda o que Deus está te dando no seu coração. Quantos podem dar glória a Deus comigo. Jesus é bom. E o diabo não presta. Já estamos encerrando. Já já. Irmã. Fica em pé para Jesus falar contigo. O Senhor Deus mostra um caminhão. Caminhão é mudança. É notícia. É novidade. Eu vejo ele saindo de um lado. E indo para o outro. Deus vai fazer uma mudança com a senhora. E o nome de Deus vai ser glorificado. Vejo a senhora alegre. Levantando uma bandeira branca. Sabe o que é bandeira branca? É bandeira de paz. Irmã. Deus vai dar paz em uma situação. E o nome dele vai ser glorificado. Irmã. Deus. Você não está lutando sozinha. Diz o Senhor. E Deus não vai deixar você envergonhada. E nem confundida. Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Irmã. Já falou. Já falou. Já falou. Já orou. Já orou. Já orou. Já aconselhou. Já aconselhou. Já ensinou. Deus agora vai só glorificando. Guarda a comunhão no coração. Porque tu vai ver Deus dar vitória. Amém. Minha irmã. Guarda o que Deus está dando. E dá glória ao Cordeiro. Quantos podem dar glória a Deus comigo. Aleluia. Bendito seja o Rei da glória. Jesus está aqui. Você está sentindo Ele aí? Irmã. Blusa amarela. Fica em pé para Jesus falar contigo. Veja o Senhor Deus. Dando uma vitória para você. O anjo do Senhor está te dando um líquido branco para você beber. E você está bebendo esse líquido branco. Irmã. Eu estou vendo você aqui bonita. Tudo no lugar. Tudo direitinho. Mas o Senhor está visitando você por dentro aqui hoje. Há uma deficiência. Que o Senhor Deus está sanando. Está dando vitória. E eu vejo o Senhor Deus entregando um passaporte carimbado nas suas mãos. Deus vai fazer algo com você. Que você vai se alegrar. Na presença do Senhor. Papai tem um presente para você aqui hoje. E tem mais. Esse presente. E tu não vai sozinha. Eu estou vendo duas malas. Vai você e mais alguém. E o nome do Senhor Deus vai ser glorificado. Abre a tua mão. O guarda o que Deus está dando. Quantos podem dizer glória a Deus comigo. Aleluia. Bendito seja o Rei da Glória. Já vamos encerrar já irmãos. Eu estou dentro do meu horário. Ainda tenho cinco minutos. Aleluia. Fique em pé meu irmão. Para Jesus falar contigo. Veja o Senhor tocando aqui. No peito do Senhor. E Deus está dizendo que Ele tem te dado saúde. Deus está tocando na sua pressão arterial. Deus está regularizando a sua pressão. E Deus tem te dado livramento. De o sangue subir. De infarto. De coisas assim. Que atingem no sangue e no coração. Eu vejo o anjo do Senhor abrindo aqui. E colocando aqui. Algo novo dentro do seu peito. E o nome do Senhor Deus sendo glorificado. O anjo do Senhor está escrevendo. Aleluia. Bahia. Deus vai levar você na Bahia. Eu não sei o que é que você vai fazer lá. Mas eu vejo você se alegrando. E você vai com uma mala. Volta com duas. Alegrando na presença do Senhor. Você vai receber um presente de Deus nesta viagem. Uma alegria muito grande. Dizendo. Deus realizou um desejo e cumpriu uma promessa. Meu irmão. Guarda o que Deus está falando. Guarda e dá glória ao nome do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus comigo. Bendito seja o Rei da glória. Não precisa ficar em pé. Porque você está com o bebê no colo. Mas Deus está dizendo para você assim. Deus vai fazer tudo novo para você. Veja o Senhor Deus desfolhando uma agenda com rapidez nas folhas. E Deus está dizendo. Diga para ele que eu vou fazer tudo novo. Deus vai dar tudo novo. É moradia nova. É carro novo. É salário novo. É tudo novo na sua vida. Você está entendendo? Deus vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu vejo alguém chamando nomes. 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 E Deus está dizendo. Diga a ele que o nome dele está numa lista de chamada. E que ele vai receber uma chamada. E o nome do Senhor Deus vai ser glorificado. Glorificado. Abre a tua mão. Recebe o que Deus está dando e guarda. Quantos podem dizer glória a Deus comigo. Aleluia. Tem alguém no nosso meio nesta noite. Que quer fazer como Axa. Não sai da presença do Pai. Enquanto ele não te der um presente. Você quer entregar sua vida. Para o Senhor aqui nesta noite. Dizer a partir de hoje. Eu não ando mais sozinho. Eu já lutei muito sozinho. Já lutei muito sozinha. Mas a partir de hoje. Eu não ando mais sozinho. Eu quero colocar Jesus no primeiro lugar da minha vida. Eu quero colocar Jesus no primeiro lugar da minha história. Eu quero declarar ele como meu Senhor e meu Salvador. Ele tem fontes superiores e inferiores para você. Agora a herança das terras é a herança da tua salvação. Isso você só tem direito como filho legítimo. Quando você entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Reconhecendo ele como teu Senhor e Salvador. Tem alguém no nosso meio nesta noite. Que quer tomar esta sábia decisão na sua vida. Entregando a sua vida para Jesus. Se tiver. Dê um sinal com a sua mão assim ó. E nós vamos orar por você. A igreja vai orar por você. Veja uma mão erguida aqui. Não sei se a irmã está orando ou está entregando. Aleluia. Tem alguém para Jesus aqui nesta noite. Se tiver. Dê um sinal com a sua mão. E a igreja vai orar por você nesta noite. Tem alguém que quer vir para Jesus. Quer se entregar para Jesus. Dizer a partir de hoje. Eu não ando mais sozinho. A igreja me ajuda em oração. Nós já vamos encerrar já já. Mas eu não posso encerrar sem fazer essa parte. Aleluia. Tem alguém para Jesus aqui. Que Jesus está chamando hoje. Levante a tua mão para o Senhor. Se Ele está te chamando. E você está sentindo o chamado de Deus. Alecão, minave, alfaz, denei. É noite da tua libertação e da sua vitória. Agora a resposta é sua para Deus. Eu não posso decidir por você. A resposta é sua. Tem alguém para Jesus nesta noite. Se tiver. Dê um sinal com a sua mão. A igreja vai orar por você. Tem alguém que quer tomar essa decisão com Deus nesta noite. Se tiver. Dê um sinal com a sua mão. E a igreja vai orar por você. Tem alguém que quer voltar para Jesus nesta noite. Voltar para os caminhos de Deus. Voltar para os caminhos do Senhor. Por algum motivo você saiu. E hoje Deus te chama de volta. Você quer voltar. Alguém no nosso meio. Se tiver. Dê um sinal com a sua mão. Não há. Então eu quero convidar a igreja para se colocar em pé. E vamos fazer uma oração. Já vou passar para a bênção apostólica. Tem alguém para Jesus aqui. Se tiver. Pode vir. Pode vir. Tem alguém para Jesus. Se tiver. Pode vir. Levante a sua mão. Venha. Venha meu irmão. Venha. Tem mais alguém para Jesus aqui. Igreja. Até meia noite é hoje. Eu não estou com pressa. Você está com pressa? Tem mais alguém para Jesus aqui. Se tiver. Levante a sua mão e venha. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar. Tem mais alguém para Jesus. Venha. Venha. Não precisa ter medo. Não precisa ter vergonha. Não precisa ter dúvida. Se o Senhor te chamar. Sai do seu lugar e venha. Tem mais alguém para Jesus. Meu irmão. Coração está batendo aqui no pescoço. Eu sei que o Senhor está chamando. Venha. 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 Sai do seu lugar e venha. A levar a cama. Sai. A Bíblia Sagrada diz. Se hoje ouvir. Diz a voz do Senhor teu Deus. Não endureçais o vosso coração. Aleluia. Tem mais alguém para Jesus. Saia do seu lugar e venha. Levante a sua mão. Tem mais alguém que precisa voltar para o Evangelho. Voltar para os caminhos aqui hoje. Deus te chama. Sai do seu lugar e venha. Sai do seu lugar e venha. 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 Levante a sua mão e venha para Jesus. Nós já vamos orar a igreja. Aleluia. Tem mais alguém aqui para Jesus nesta noite. A igreja me ajuda em oração. Já estamos encerrando. Tem mais alguém. Levante a sua mão e venha para o Senhor nesta noite. Irmãos. Nesta hora. O diabo coloca medo. Dúvida. Vergonha. Pavor. Pressa de ir embora. Fome. Coloca de tudo. Mas ele está repreendido em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos. Se tiver mais alguém aqui para Jesus. Levante a sua mão e venha. Porque a igreja vai orar. Tem mais alguém aqui para Jesus. Levante a sua mão e venha. Porque a igreja vai orar. Se a irmã erre. A irmã da gravidez. Quiser vir também para receber a oração da igreja. A irmã fique à vontade. Pode vir para receber a oração. Está certo? Eu não vou expor a irmã. Não precisa. Se Deus mandar é outra coisa. Mas se Deus não manda. Eu já fui buscar a gente dentro do banheiro. Porque Deus mandou. Mas se Deus não manda. Se a irmã erre. Quiser vir aqui. A irmã pode vir nesta oração. Se tiver mais alguém para Jesus. Sai do seu lugar e venha. Quem vai dar a benção apostólica. Nós vamos orar por essas vidas. E já vamos dar a benção apostólica. Um beijo no coração dos irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Conte com Deus. Conte com essa igreja. Viu? Deus ama vocês. E nós também. Graças e paz queridos. Amém? Vamos orar primeiro. Por essas vidas aqui. Para que o Senhor. Os receba. Os abençoe. Depois em seguida. Estaremos orando. Pelo encerramento do culto. Amém? Pai querido e santo. Nós queremos te louvar Senhor. Porque a cada uma dessas vidas. O Senhor tem tocado aqui nesta noite. Pai. Eu quero te louvar Senhor. Porque aqui o Senhor está começando. Uma grande e linda história. Em cada uma dessas vidas. Senhor Deus querido. Escreve os seus nomes. No livro da vida Senhor. No sagrado e santíssimo livro da vida Pai. Oh Deus. Transforma Senhor. O seu viver Pai. Transforma o Senhor. Para a glória do teu nome santo Deus. Tira tudo aquilo Senhor. Que não te agrada Senhor. Limpa cada uma dessas vidas Pai. Que o viver de cada um desses. Glorifique o teu nome santo Pai. Deus querido e santo. Que eles possam permanecer firmes nos teus caminhos. Pai caminharem as águas batismais Senhor. Permanecerem nos teus caminhos Senhor. Oh Deus querido. Até o dia. O grande dia do arrebatamento Senhor. Para junto com a tua igreja. Adentrarem aos grandes portais celestes. Pai querido. Nós clamamos a ti Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus. Os obreiros vão levar vocês para anotar os seus nomes. Para que vocês receberem uma correspondência da igreja. Amém. Vamos orar pelo encerramento do culto. Quantos aqui receberam fontes superiores e fontes inferiores aqui nesta noite. Dá um glória a Deus querido. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Pai querido e santo. Mais uma vez Senhor. Nós estamos aqui te adorando Senhor. Por tua palavra Senhor. Por esses momentos preciosos de louvor. De adoração Senhor. Pudemos sentir a tua presença Pai. Pudemos estar mergulhados Senhor. Neste ambiente espiritual Pai. Deus querido. Nós queremos te louvar Senhor. Pela palavra profética Senhor. Pela revelação Senhor. Pela grande revelação que é a tua palavra Pai. Que alcançou cada uma destas vidas aqui nesta noite. Deus querido. Oh Pai Santo. Continua a falar aos corações Pai. Eles vão aos seus lares. Eles vão trabalhar amanhã Senhor. Vão estar envolvidos em outras atividades. Mas o teu Espírito vai continuar com cada um deles Senhor. E a tua bênção vai continuar sobre cada uma destas vidas Pai. Nós clamamos a ti Senhor. Que a tua continuidade seja sobre cada um destes Pai. Oh Deus exalta o teu nome. Sobre cada um dos teus pequeninos. Oh Pai querido e Santo. Nós clamamos a ti Senhor. Leva-nos em paz agora aos nossos lares. Aos nossos destinos. Debaixo da tua poderosa mão Senhor. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus. Seja sobre todo o povo de Deus. E a igreja do Senhor diz. Amém. Vão na paz. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Jesus Cristo 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 Obrigado.